Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou falar para vocês os melhores fones Bluetooth de qualidade, na minha opinião, que eu já testei. A grande promoção no AliExpress começou e no momento que eu estou gravando esse vídeo, vários produtos estão com preço promocional e alguns desses fones eu achei que está com preço muito bom. Vou falar mais detalhes desses modelos e se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo e vamos lá, vamos ver com mais detalhes esses modelos? Este é o fone Som de Pits Air 3. Olha os detalhes deste modelo, o fone fica bem protegido dentro da case. Eu achei bastante bonito o design dos fones, ele conta com touch, também tem um sensor, assim que você tira do ouvido, pausa a música e tem uma qualidade de som muito boa, na minha opinião. Um som alto, bons agudos e bons graves. Eu achei muito boa a qualidade de som deste fone, se não for o melhor, é um dos melhores fones sem borrachinha em qualidade de som que eu já testei. E sobre a bateria, os fones tem 30 mAh de bateria em cada fone, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua, depende do volume. E a case tem 250 mAh de bateria. Eu achei boa a duração da bateria dos fones, mas achei que ele não tem muita bateria na case. Ele conta com Bluetooth 5.2 e o tempo de delay deste fone eu achei muito bom, um dos melhores que eu já testei. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar o link da loja oficial Som de Pits no AliExpress na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções, o fone está custando aproximadamente R$ 220,00. Este é o fone Halo W1. Olha os detalhes deste modelo. Eu achei bastante bonito o design dos fones. Também achei este modelo confortável no ouvido, o touch funciona muito bem. Eu achei boa a qualidade de som deste fone. Ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Não tem muitos graves, igual o fone Som de Pits Air 3, mas eu achei o som deste modelo bastante equilibrado. No volume máximo o som não fica distorcido. E sobre a bateria, os fones tem um total de 32 mAh de bateria. Você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua, depende do volume. E a case tem 310 mAh de bateria. Ele também conta com Bluetooth 5.2 e eu também achei bom o tempo de delay deste fone. E se você quiser comprar este modelo, eu vou deixar o link da loja oficial Halo no AliExpress na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O fone está em super ofertas, custando aproximadamente R$ 144,00 e o frete é grátis. E este é o fone Halo X1 Pro. Eu achei bom o material da case e também o material dos fones. Eu achei este fone bastante parecido com o fone Halo W1. A diferença é que este modelo também conta com cancelamento de ruído ativo. Eu achei que abafa bem o som. E sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Eu achei que este fone tem mais graves em comparação com o modelo Halo W1. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 9 horas de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. E a case tem 400 mAh de bateria. Ele também conta com Bluetooth 5.2. Já se você quiser comprar este fone, eu vou deixar o link da loja oficial Halo no AliExpress na descrição do vídeo. O fone está custando aproximadamente R$ 220,00 e o frete é grátis. Este é o fone Baseus Bowie M2. Olha os detalhes deste modelo. Eu achei este fone bastante completo. Ele tem cancelamento de ruído ativo. Abafa bem o som. Também conta com o sensor. Assim que você tira do ouvido, pausa a música. Touch funciona muito bem. Ele é compatível com o aplicativo Baseus. Você consegue editar os efeitos de som e as funções no touch. Sobre a bateria, os fones têm um total de 40 mAh de bateria em cada fone. Você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua, depende do volume. E a case tem 400 mAh de bateria. Ele também conta com Bluetooth 5.2. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar o link da loja oficial Baseus no AliExpress na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O fone está custando aproximadamente R$ 198,00. E também tem essa outra opção com carregamento sem fio na case. Está custando aproximadamente R$ 211,00. Este é o fone QCY T18. Olha os detalhes deste modelo. Eu achei muito bom o material da case e também o material dos fones. Achei bastante bonito o design deste modelo. O material de qualidade, acabamento muito bom. Ele também é compatível com o aplicativo QCY. Você consegue editar os efeitos de som e as funções no touch. Eu também achei boa a qualidade de som deste fone. Ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua. Depende do volume. E a case tem 380 mAh de bateria. Ele também conta com Bluetooth 5.2. Você consegue conectar este fone em até dois dispositivos. E se você quiser saber mais detalhes deste fone, entre outros modelos que eu mostrei para vocês neste vídeo. Veja também o review completo. Vou deixar algumas sugestões nos cards. E se você quiser comprar este modelo, eu vou deixar o link desta página na descrição do vídeo. Você pode escolher entre estas opções. O fone está custando aproximadamente R$165,00. E o frete é grátis. Este é o fone QCY-HT-03. Eu achei bastante bonito o design da case. Também achei bastante bonito o design dos fones. Ele tem cancelamento de ruído ativo. Abafa bem o som. E a qualidade de som deste fone eu achei muito boa. Ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Na minha opinião, este é o segundo melhor fone Bluetooth da marca em qualidade de som que eu já testei. Ele também é compatível com o aplicativo QCY. Tem Bluetooth 5.1. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua. Depende do volume. E a case tem 380 mAh de bateria. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar o link desta página na descrição do vídeo. O fone está custando aproximadamente R$158,00. E o frete é grátis. E este é o novo fone QCY-HT-05. Eu achei bastante bonito o design dos fones. Ele também tem cancelamento de ruído ativo. É compatível com o aplicativo QCY. E na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth da marca em qualidade de som que eu já testei. Achei muito boa a qualidade de som deste fone. Ele tem bons agudos, bons graves. Consegui sentir a qualidade dos graves pelos testes que eu fiz. E achei muito bom. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 7 horas e meia de música contínua. Com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. E a case tem 350 mAh de bateria. Este fone conta com Bluetooth 5.2. Achei boa a qualidade do Bluetooth deste modelo. E se você quiser comprar este novo fone Bluetooth, eu vou deixar este link na descrição do vídeo. O fone está custando aproximadamente R$176. E este é o fone Redmi Buds 4 Pro. Olha os detalhes deste fone. Eu achei muito bom o material da case e também o material dos fones. Na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth da Xiaomi que eu já testei. Ele conta com touch, funciona muito bem. Também tem o sensor, assim que você tira do ouvido, pausa a música. Tem cancelamento de ruído ativo muito bom, na minha opinião. E sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem bons agudos, bons graves. Conta com som 360 graus. Achei muito boa a qualidade de som deste fone. No volume máximo, o som não fica distorcido. Mas eu achei que o volume deste fone não é muito alto. Em comparação com o fone Redmi AirDots 3 e Redmi AirDots 3 Pro, eu achei o volume deste modelo mais alto. Mas em comparação com outros fones que eu mostrei para vocês neste vídeo, o modelo Soundpeats AI3, Halo X1 Pro, QCY-HT05, eu achei que o volume deste fone não é muito alto. Em comparação com estes modelos que eu falei para vocês. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 9 horas de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. E a case tem 590 mAh de bateria. Ele também conta com IP54 resistente à água. E tem Bluetooth 5.3 de grande qualidade. Eu achei este fone bastante completo. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar o link desta página na descrição do vídeo. Você pode escolher entre estas opções. O fone está custando aproximadamente R$ 330,00 e o frete é grátis. E na sua opinião, qual destes fones é o melhor custo-benefício? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quiser comprar qualquer um destes fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Se você tem alguma dica, alguma sugestão de vídeo, é só deixar nos comentários. Se você ainda não deixou, não esqueça do seu like, inscreva-se, ative as notificações. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.